Dídimo de Castro está aqui para falar, gente, do Brasileirão Feminino. Teve time piauiense no Brasileirão. Bom dia, Dídimo. Bom dia, Neyara, torcida piauiense. Não deu para as meninas do Tiradentes. A gente estava esperando uma classificação, mas ficaram as garotas do Tiradentes no empate com o time lá do Polivalento Tocantins 0x0. E aí nos pênaltis perdemos. Então o Tiradentes está fora do Campeonato Brasileiro. Então a diferença de pênaltis foi grande, hein? Diferença, 4x1. É. Tem que acertar o pé na próxima, viu? Para cobrar o tempo. A joga é assim mesmo. Um dia a gente perde, outro dia a gente ganha. Importante é levantar, sacudir a poeira e seguir, né? É isso aí, como diz a música, né? Exatamente. Toca para frente. E vamos tocar para frente. O que você vai trazer mais para a gente? E tem essa semana o futebol piauiense entra em dois campeonatos nacionais. O Autos na Série C e o Fluminense e o Parnaíba na Série D. Aí está. A estreia alto-oense, quinta-feira, hein, pessoal? Quinta-feira agora, dia 4, 9h30 da noite, Lindolfo Monteiro. O time visitante é o Figueirense de Santa Catarina. Então, estreia. É um time bom, gente. É um time bom lá de Santa Catarina. Isso, e vem de longe aqui. É do sul do Brasil, né? Isso. E vem jogar aqui em Teresina com o nosso Autos. Então, 9h da noite, quinta-feira, Autos e Figueirense. Isso. Dia 4. Dia 4. Agora, a Série D. A Série D estreia piauiense é domingo, dia 7. O Fluminense vai à Fortaleza jogar com o Ferroviário. Ainda não disseram o local, mas deverá ser o estádio PV, o Presidente Vargas, porque o Castelão está sendo palco de jogos da Série A e da Série B do Brasileiro. Então, o Fluminense joga na capital cearense, 17h do domingo. E também, no domingo, olha aí, o Parnaíba vai receber o Tocantinópolis no estádio Pedro Aleláfio, em Parnaíba. A estreia piauiense esta semana no Campeonato Brasileiro. Então, bem às 5h da tarde. São dois jogos no domingo, então, no mesmo horário. Dois jogos, domingo, mesmo horário. Essa Série D tem oito grupos de oito. São 64 equipes. Então, no grupo de oito, cada um faz 14 jogos. E os quatro primeiros passam para a segunda fase. Vamos ver se dá para o Parnaíba e se dá para o Fluminense. Vamos torcer. Sabe o que está aniversariando hoje? Parnaíba. A cidade de Parnaíba? Não, o Parnaíba Esporte Clube. Ah, o Parnaíba. É, o Parnaíba. Parabéns aí, torcida do Parnaíba Esporte Clube. Parabéns também aí. 110 anos. É o clube mais antigo do futebol PAU e esse. Que é o Tubarão do Litoral. Tubarão do Litoral, viu? Fundado no dia 1º de maio de 1913. São 10, 110 anos, hein? Muitos anos aí. Vamos ver se o Parnaíba... Mas é que a CLT. A CLT completou 80 anos. Também, né? Então. Então, agora o Parnaíba... Vamos ver se o Parnaíba comemora o aniversário, né, Ara? Com a vitória, né? Uma grande vitória. É, seria um presente para essa torcida vibrante que é a torcida Parnaibana. Ok, então. Obrigada, viu, Didmo? Um abraço. Valeu. Dá um recado. Até a próxima. Espero lá no café também. Eu só estou dizendo para o povo esperar no café. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.